As ações da PDG estão despencando aqui, 60% hoje. Caso você não tenha visto aí o vídeo que eu havia feito em agosto, comentando os resultados da empresa, do 2T23 para o 2T24, demonstração de resultado, eu recomendo você ver o vídeo, porque independente aí, aqui havia ocorrido um grupamento de ações, então o mercado às vezes foi um pouco otimista, com o grupamento de ações, só que nós temos que entender que muitas vezes quando tem grupamento de ações, acaba criando mais espaço para a ação poder cair mais. Então aqui, salta 28% com aprovação de grupamento de ações. Então é sempre muito importante aqui, também a ação dispara mais de 40% com o grupamento aqui em julho de 2024, então é sempre muito importante que a gente tem aqui o grupamento e após o grupamento as ações apenas vieram caindo aí. Então nós precisamos sempre observar os resultados, os números, por isso que eu faço os vídeos comentando os resultados, para que todos tenham a chance de tomar decisões com base em números, base em fundamentos, para evitar aí situações desagradáveis como esta aqui. Veja aqui na sequência o vídeo, caso você não tenha visto, do 2T24, aqui na descrição deste vídeo também tem aí o link, caso você queira assistir. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E até a próxima.